Olhem, se não são Nartish, Shang e Hoop Middle. Bom, espero que nada de ruim esteja acontecendo. É, retiro o que eu disse. Miséria, se sua majestade ver isso, eu hein, deixe estar. Ei, o que o Hoop Middle vai fazer? Que boa ideia! Bem, parece que estamos sem problemas agora. Tchau!